Ainda no Vale do Rio Doce, um homem suspeito de uma tentativa de homicídio foi preso um dia depois de cometer o crime em Sabinópolis. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atacada com golpes de faca e ficou ferida. A vítima foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital São Sebastião. De acordo com a Unidade Hospitalar, o paciente sofreu cortes profundos, indicando uma tentativa de defesa. A pessoa está vindo golpeando, tem que estender o braço para se defender. Segundo as informações, a motivação do crime é passional. O cabo Wildney Francis, ele participou da ocorrência. Ele vai contar detalhes para falar aí, Bebiano. Não medimos esforço para tentar capturar o indivíduo, tanto que nesta data logramos em êxito. Conseguimos capturá-lo na casa de sua irmã, aqui no bairro Operário. Também a gente conseguiu arrecadar aí a faca que foi utilizada no crime. Vale destacar as atuações, tanto do apoio dos municípios de Materlândia e Paulista. Haja vista que o rastreamento se estendeu a esses municípios, principalmente na área rural. Onde a gente tinha informação que o autor tinha parentes e amigos. Agradecer também a população pela participação, no que diz respeito às denúncias, contribuindo para o rastreamento. No mais, o indivíduo foi encaminhado aqui para a Polícia Civil para ter mais providências cabíveis. Obrigado. 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 Obrigado.